Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, se você não for inscrito ainda, então se inscreva, dê aquele like para a gente poder continuar mostrando os vídeos aqui para vocês e seja membro do canal, seja membro do canal para poder estar conhecendo mais novidades, informações e dicas aqui de Gramado da Serra Gaúcha. Eis que vos falo, eu sou o Jonathan Sá, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, troca ideia comigo ali no arroba jhonnynunes, eu estou gravando aqui nesses espaços aqui dentro, é da Rua dos Carvalhos, número 100. E a gente está mostrando aqui a vibe daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte daqui, olha onde a gente está, se você ainda não viu os outros vídeos, dê uma olhada aí, que já tem outras partes, e se está conhecendo o canal agora, se inscreva, não perca tempo. Aqui, gente, é o Vale Dourado, eu estou aqui na sacada desse espaço aqui, agora que você pode vir com a economia aqui em Gramado, que a gente vai falar sobre espaço compartilhado. Aqui, gente, eu fiz uma caminhada aqui de manhã, ali do bairro Planalto para cá, e é muito tranquilo, gente, e é uma paz, um sossego que você tem, que é demais, cara, Gramado, eu não preciso nem ficar me explicando muito aqui, porque vocês já entendem a vibe de Gramado, né? E eu estou aqui, bem aqui na sacada, né? E eu vou mostrar para vocês sobre esse espaço aqui do Vale Dourado. Vem comigo. Olha aqui, ó, aqui tem o carpete, né? Aqui tem esse espaço aqui que você pode jogar um carteado aqui com o pessoal que vier aqui com você. Aí tem esse sofá aqui, ó, e tem o outro sofá aqui também, ó. Aqui tem a cômoda, né, que você pode botar suas roupas, não ficam só ali na mala, você pode tirar tudo da mala e botar aqui. Procura vir ficar uma semana, gente, procura vir para Gramado ficar pelo menos uma semana. Aí dá para botar aqui o cachecol, o casaco, né, que você não pode deixar de trazer o seu casaco, o seu cachecol, e o moletom, né, porque senão você passa frio. E vamos lá, né, vamos mostrar aí o restante do... Essa unidade é a suíte, eu estou com as outras ocupadas hoje, essa está em obras, eu peço que não reparem na questão da sacada. Mas ela tem um espaço também como conjugado para seis pessoas, podendo ser agregado mais duas com cama extra. Beleza. E se só faz cama, se transforma em cama de casal e há mais uma caminha na parte inferior, certo? Na outra, no outro ambiente, todos têm as mesmas facilidades, tá, televisor, frigobar. Um outro ambiente também conta com frigobar e televisor, certo? Uma sacada mais ampla. Coisa boa, hein? Tá. Cofre também no interior do guarda-roupa. Tem também aqui, ó, para você deixar ali. Aqui é grande, hein? Essa sacada, essa está em obra, eu peço desculpa, como eu mencionei, está sendo trocada as peças de madeira, né? Estou trocando aí. Depois vai pintar, né? Mais tranquilo. Aqui também tem a parte, tem o playground externo, a gente mostrou o interno antes, aqui tem o playground externo e ao lado a cozinha canteira, certo? E essa paz de verde aqui, isso é bom demais. Grande pra caramba aqui, né? Botar uma rede, a gente já pensa logo na rede, já tem gancho. Estão disponíveis na recepção, é só solicitar a recepção. Que beleza. E aqui é bom que dá um sol, né? Dá para ficar... Dá para ficar lagarteando aqui, né? Comendo uma bergamota. Olha esse visual, show de bola. Muito bonito. Aqui tem essa luz, ó. Tem mais pra lá? Cara, tem mais ainda. E tem isso aqui que é legal, né? Essa parte aqui, essa divisão, é madeira, né? E ali tem o espelho. Olha que legal, cara. Maneiro. A mulherada gosta, né? Do espelhão assim, né? É que fica o casal, fica com o espaço privativo. Show de bola, cara. Show de bola. Gostei muito desse aqui. Eu acho que foi o que eu mais gostei, esse aqui. Porque ele é todo aberto, né? Todo... Tem o conceito de... Mais de 90 metros quadrados. Aqui tem mais de 90 metros quadrados. Tem o banheiro, daí tem a... Aí da mensagem. Aí sim, olha aí, gente. Sempre a calefação, né? Isso é importante destacar. Aham. Aventuária aí pra vocês. Gostei desse aqui. E aqui tem o chuveiro. Show de bola. E aqui estamos nós, ó. Legal. Gostei desse aqui. Esse aqui tá bem legal. E dá pra botar até 8, né? É, a capacidade normal pra 6. Poder agregar mais duas pessoas com uma maestra. Certo? Show de bola. Vamos continuar o tudo. Tem mais uma parte social que nós não mostramos antes. Tem mais ainda? Gente, tem mais. Ó, se você tá gostando, dê aquele like, né? Já tem outros vídeos aí que a gente postou. Se você tá chegando agora, se inscreva também no canal, se torne membro. E a gente vai trocar ideia sobre como você pode estar aqui, né? Por alguns momentos aí no ano, né? Nas férias. Ou também... E vamos falar sobre espaço compartilhado. Então fica aí, gente. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Eu sou o Jonathan de Saia e tô aqui pra poder trazer benefícios pra vocês. E compartilhar com vocês tudo que eu tô vivenciando aqui em Gramado. Então é isso. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.